O amor é compasão O amor é serviçal O amor não tem inveja O amor não busca o mal Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor O amor nunca se dica O amor não é escondês O amor não é egoísta O amor não é domínio Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor O amor desculpa tudo O amor é caridade Não se alegra Não se alegra da injustiça É feliz só na verdade Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor O amor suporta tudo O amor é tudo O amor guarda esperança O amor sempre é fiel Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor Eu nada sou, Senhor Nesse mês Nesse mês Nós vamos ter a festa reunida Vamos ter bons momentos De convivência Nesse mês Eu lembro que Vai fazer vinte e sete anos Que eu estou aqui nessa paróquia Outro dia Alguém disse que falou pra mim Olha, você é o único padre Da região Que está há tanto tempo Numa paróquia E aí eu falei O senhor sabe porque Eu estou há vinte e sete anos Na paróquia Ele ficou me olhando Eu falei Eu sou um mentirão ali E claro que o senhor falava Ele tem que sair O padre é irmão da paróquia E não é colado na paróquia O titular na paróquia é o bispo Os padres são representantes do bispo na paróquia E são delegados Eu falei também Eu nunca saí de lá Porque ele veio Nunca nenhum padre quis ir pra lá E segundo nenhuma paróquia Ele nunca me aceitou Então Os daqui não tiveram remédio E tiveram que me aguentar vinte e sete anos Mas eu queria hoje Antes de dizer outra coisa Agradecer a cada um A cada pessoa que está aqui Desde cedo hoje Na mesa das sete e meia Quantas pessoas Nós encontramos Quantas nós rezamos Quantas nós rezamos Quantas pessoas Nós rezamos uma boa semana Quantos nós esperamos Quantos nós encontramos Quantos nós encontramos Outros sentimos saudáveis Nesse tempo Quantos foram do céu Quantas crianças foram batizadas Só na sexta-feira Eu assinei um livro Casamento Estava atrasado E eu comecei a assinar o livro Assinei mil duzentas vezes E isso é só uma parte dos casamentos Feitos aqui na paróquia De um livro Assinei mil duzentas vezes No fim da prateca Tanto com mulher Tanto assim Mas pensar em cada um Nos casais Que nós viemos aqui casar As crianças aqui nasceram Os que foram batizados Sentir a alegria De estarmos juntos rezando Enquanto nós estamos aqui rezando As crianças tem esse citorinho Montado ali no banquinho Mas estão mesmo Tentamente ligados aqui Na celebração E na hora que elas Tão abraço para a paz Elas largam o citorinho Lá em contato Então quanta coisa de vida acontece Quantas pessoas Que nós encontramos Que choram Quantas se alegam Quantos momentos difíceis Quantos momentos de alegria São tantas histórias na vida Tantas histórias Ontem eu celebrei a missa Na praça da Sé Primeiro eu passei na catedral Para despedir do Monsenhor Tribinho Que estava cedo Todo florido Paramentado Com suas mãos branquinhas Juntas Como que rezando Me despedindo Depois de 101 anos 76 como pai O meu documento Minha carteria de identidade Equipada da Filiostese Assinada por ele Monsenhor Tribinho Aquele que Era o chanceler da Cunha E que também De vez em quando O senhor nos pai Para dar uma bronca Então Eu passei lá Me despedindo Monsenhor Tribinho Depois fui lá Em uma barrafinha Que a Aliança de Misericórdia Eu tinha montado Na praça Para celebrar a missa Junto com os irmãos de U Enquanto eu estava Celebrando a missa Um rapaz Que estava andando E eu o vi Várias vezes passar por lá Só de pergunta Descalço Sem camisa Com uma carrafinha Na mão Qualquer uma coisa Transparente Mas que não sei o que é Se era água Ou era água Passar em um greco Cheio de água Mas no determinado momento Ele veio até perto do altar Estendeu a mão E para me cumprimentar Eu cumprimentei Ele me olhou bem E falou Você é um júri Pareço outro Ele falou Eu tenho uma coisa Para te falar E saiu correndo Vestiu a camiseta E voltou Isso é bonito Que é um sinal de respeito dele Vestiu a camiseta E voltou E aí já era o momento da oração Ele falou assim Esse padre aí Quando eu estava na Febem E numa rebelião Em 1991 Ele foi lá Com três ônibus Para tirar nós de lá Porque tinha pegado fogo em tudo E a gente não tinha onde ir dormir E eu fui no ônibus e sumei Mas na hora que estava andando Na Celso Garcia Com o sistema E eu e uma porção Mudamos pela janela e fugimos E eu sei Que cobraram isso de você Que você respondeu o processo por isso Porque disse que facilitou a nossa fuga E nós fugimos mesmo E hoje eu voltei aqui Para te pedir perdão E para dizer Que eu errei muito Mas também sou filho de Deus Posso te dar um abraço? E me deu um abraço Daqueles que estalavam Para os ósseos E depois Na hora que eu estava andando A comunhão Ele voltou e falou Posso dar um abraço? Hoje de manhã Eu contei isso Na lista das dez E sabe que No final da missa O Senhor veio perto de mim E falou assim Eu também tenho que pedir perdão Porque eu também estava naquele Naquela liberdão Só que eu era Dos que trabalhavam E que te condenavam E que eram contra você E hoje Eu também vim Para te dar um abraço Então a história da nossa vida é assim É uma história De altos e baixos De situações Fáceis e difíceis De momentos Impressionantes E esse momento Foi uma coisa que me gravou muito Porque depois realmente Disseram que eu tinha Dispensado a escolta Por isso que eles tinham fugido E aí eu comentei E aí eu comentei Como é que eu ia dispensar a escolta Sendo leio? O militar obedece ao seu amigo Se os militares obedeceram a mim Eles é que levaram o cara Porque eles não podiam ter obedecido a minha ordem Um militar só obedece a ordem E um militar patente maior Mas aí enfim Mas eu fiquei muito impressionado Com esse rapaz Sua lembrança E hoje eu contei isso também Na missa das 10h Existe coisa para falar comigo No final Ficou lá esperando Até todo mundo de fora Para me falar isso E agora de tarde Também na casa de oração Que eu contei isso Para o povo da rua Um deles veio também E esse que eu também estava lá Pra ver que vai assim no mundo E na vida Numa cidade tão grande Em tantos anos Encontrando e reencontrando Tantas histórias Agradecer a Deus tudo Os momentos amados E os momentos doces A Marita está aqui agora A Marita já choveu de manhã A Marita sexta-feira me emocionou muito Ela com a Marita e com a Marita Porque elas estão indo visitar os presos Toda sexta-feira Então Os presos que estão aqui no 8º DP E aí a gente diz Quantos anos nós já nos conhecemos Vamos ter nós Temos 27 né 2007 né Eu tenho 37 anos 37 de paróia E recentemente A Marilda e a Marguerr começaram a ir na pastoral para Seraga E a visitar os presos Que são presos especiais Que estão aqui nesse presídio São filhos de autoridades De policiais são pessoas que têm que ser protegidas e que não podem ser colocadas por outros presos. Outro dia, eu acompanhava aí o filho de um desembargador, como teve também aí preso o filho de um oficial de policial autobiário federal, como também de um alto patente da polícia militar. Os que vão presos, vem daí. E nós vimos lá, parece a Pascual da Juventude, né? Um mais novo, quanto que ele é 19 anos. E a mulher dele está presa também. Nós não perguntamos o que eles fizeram. Nós rezamos com eles, levamos a palavra de Deus. O que é interessante, porque talvez você nunca tenha pensado em fazer isso. Essa sementinha foi plantada e demorou. Para que você decidisse, que a Maria decidisse, nunca ele nem te cobrou. E nem disse, vem, você não vai lá. Deus te inspirou e você foi. Nós temos uma vez, aí uma vida convidou a gente. Nós ficamos bem preocupados, eles diziam no meio. Aí nós fomos uma vez, e eles saíram tão assim, revigoráveis da ideia. Eles deram tanta força para o gerente, que nós não pudemos mais faltar. Eu vi essa sexta, você estava longe, eu vim fazer uma consulta, chegou, se favorita em cima da hora, e eles estavam lá esperando. E a Maria está muito feliz, porque ela nota o nome de todos, e a lista tem aumentado. Poxa, essa sexta-feira tinha 15, 17, não é? Às vezes tem menos, depende. Mas toda semana tem um mais novo, tem outra pessoa nova que chega, e sempre joga. A gente não pergunta o que eles fizeram, mas eles assim ficam esperando. E nessa sexta, os olhinhos dele, o Padre Júlio deles, o Padre Júlio estava assim, ele estava assim, entusiasmo, a rabispada, o Padre Júlio deles, ele estava pedindo que o Padre fosse, para fazer com esse recubrião. Foi muito bonito, né? Foi muito bonito, né? Foi muito bonito levar a comunhão para eles, colocar o Santíssimo na grade, e rezar juntos, e eles receberem a comunhão. Isso é um caminho para que a mudança aconteça. É a sementinha, que parece que nunca vai crescer. Mas muita coisa acontece, é um mistério. Nós não sabemos. Um deles, os jovens, fala da família dele, que é de uma paróquia. Então, eles vão contando muitas coisas, e eles vêm todos com a Bíblia na mão, e querem ler a Palavra de Deus. Então, querido, são tantas coisas. No final do dia, a gente está com tudo isso e brilhando na cabeça. Tudo o que aconteceu, tudo o que passou, todas as pessoas que nós encontramos. E a Maria está lá em nome da Igreja. Ela está lá em nosso nome. Ela, Maria, Maria, estão em nome da nossa paróquia. Estão em nome da Igreja Católica. Estão em nome da humanidade, que não pode perder a compaixão de Deus. Então, que tudo que a gente possa viver em todos esses anos de vida, e outros que virão, nós sejamos sempre fiéis ao amor de Deus. E possamos sempre cantar, se eu não tiver amor. Até o lado. Se eu não tiver amor, eu não gasto, Senhor. Se eu não tiver amor, eu não gasto, Senhor. Amém.